Olá, pedacinho do meu coração Como é que você tá? Eu vou falar um pouco aqui e um pouco mais pra cá Na verdade eu vou tentar deixar o microfone mais centralizado aqui pra pegar a minha voz Porém, ainda estão fazendo alguns barulhos na alma Mas enfim, hoje eu trouxe você aqui na minha cozinha Que tava com a cozinha aqui atrás Mas eu trouxe você aqui porque eu tinha gravado outro vídeo que eu falei por que não gravar outro, né? Então, eu podia sempre gravar aqui, é muito confortável Eu trouxe um livro pra gente ler Só que dessa vez, nesse vídeo a gente vai ler ele inteiro Inteirinho Porque ele é um livro bem curtinho, bem pequenininho Tipo, sei lá, bem pouquinhas as páginas Então, a gente vai ler ele Esse é um poema de Maya Angelou Não sei se tá dando pra ver mais E o nome é A Vida Não Me Assusta E daí tem umas gravuras, tipo, na verdade umas pinturas originais de Jean-Michael Basquiat Então, ele é todo bonitinho Ele tem uns desenhinhos aqui, ó Aí é aqui Então, ele é todo bonitinho Deixa eu virar ele aqui Aliás, vou virar a página Tem mais uma página assim aqui De bom A Vida Não Me Assusta É da Dark Side, então Tem a imagem da caveirinha aqui É... A Vida Não Me Assusta Edição comemorativa de 25 anos Tem já aqui, ó Dinossauro Bora Não fez tanto barulho quanto imagina Para Morgan e Lily Kane Bom Eu vou ler primeiro E daí eu vou mostrar a imagem que tem aqui pra você, tá? Então Sombras dançando nos muros Sons que brotam do escuro Deixa eu ver Assim Deixa eu ver se assim fica melhor Então Então, sombras dançando nos muros Sons que brotam do escuro Nada na vida me assusta Tô tentando enxergar Tô tentando enxergar Não, não te dá Nada na vida me assusta Tô tentando enxergar Cachorros bravos rosnando E essa imagem aqui E essa imagem é aqui Cachorros brancos mostrando Fantasmas voando em bando Na vida nada me assusta E essas são as pinturas provavelmente Bruxa e caldeirão fervente Leões livres pela frente Eles não me assustam nada Essa imagem é aqui É parecido assim de criança Dragão sobrando chama Ao pé da minha cama Isso não me assusta nada E vemos que não é um dinossauro E sim um dragão Eu grito sai E ele vai correndo Opa eu errei Vamos de novo Eu grito sai E correndo ele vai E faço zoeira na sua carreira Eu não vou chorar Ele terá de voar E eu me divirto Com o seu faniquito Nada na vida me assusta E essa é a imagem Paterna empancada De brigões na madrugada Nada na vida me assusta E tem dois brigões Obrigada Banderas atrás do... Banderas atrás do muro Estranhos no escuro Eles não me assustam nada Aguardaram Que bonitinho Quando eu comprei esse livro Eu amei ele Eu olhei as imagens antes A imagem bem legal Na escola nova Um pesadelo Meninos puxam meu cabelo Meninas simpatíveis De cabelos crespos Incríveis Eles não me assustam nada Não me mostrem sapos e cobras E esperem que eu grite O medo O medo se aparecer Só nos meus sonhos Existe É muito bonitinho Gente Ó E essas são as imagens Acho que assim Dá pra ver melhor Se não Certo Seus fotos Não me mostrem Não me mostrem sapos e cobras E esperem que eu grite O medo se aparecer Só nos meus sonhos Existe Carrega sempre comigo Um amuleto escondido Já já tem a segunda Exploro o fundo do mar Sem precisar respirar Carrega sempre comigo Um amuleto escondido E exploro o fundo do mar Sem precisar respirar E se não se torna Com o fundo escondido Um amuleto escondido A ver Ok 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 Nada na vida me assusta. Nada, nada. E essa é a imagem. Nada na vida me assusta. Maya Angelou. Bom, eu não sabia que tinha. Uma tipo... Uma descrição aqui sobre a Maya Angelou. Eu não vou lembrar um boitinho. Então, eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo. Eu lendo sobre a história da Maya Angelou. Tem a história do Jean Michael Pascua também. E provavelmente... Deixa eu ver. É. Aí tem o postface da Sarah. Que foi a organizadora do projeto. Eu amei esse livro. Eu vou ler em um segundo vídeo para vocês. Uma segunda parte, então, sobre a vida. Não me assusta. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, deixa aqui embaixo. Se gostou, comenta. Mantei, adorei. Se não gostou também, fazer o que ele comentei também. É ótimo. E... É isso. Tomara que você já esteja dormindo enquanto eu falo isso. Porém, se não está... E ainda, lembra... Que tem que deixar o like. Então, deixa o likezinho. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E comenta se vocês querem mesmo a parte 2. Então, eu contando a história sobre a Maya Angelou. Que o poema da vida não me assusta é dela. É... Sobre Jean Michael Pascua. Que é o pintor. E contando também sobre a história do Jean Michael Pascua. Que fez essas... Essas pinturas, né? Que é o artista que fez essas pinturas. E... Então, é isso. Turma bem. Até a próxima. Um beijo para você.